Oi sereias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui no canal vou mostrar como que ficou a área de lazer Mais uma etapa do diário de construção aqui da casa E ó, é em primeira mão, tá? Não mostrei nem lá nos stories ainda Pegamos quatro semanas parados, vocês acreditam nisso? Gente, quatro semanas pra quem tá fazendo uma obra é muito tempo parado Mas a gente não depende somente da nossa vontade Tem a questão do tempo que choveu bastante A gente teve duas semanas, na verdade, que foram 15 dias de chuva Então não tinha como mexer E era impossível colocar os porcelanatos na chuva Então acabou atrasando um pouco Só antes, recapitulando como que era esse ambiente ali atrás da casa Que a gente não tinha pretensão de fazer essa área de lazer Mas acabou que aconteceu Então nós decidimos que seria um spa, né? Tinha toda a grama Gente, vocês tem noção que a gente colocou a grama Dois meses após a mudança já teve que tirar tudo E aí eu nem vi tirar Quando eu cheguei em casa, tava sem grama Porque eu acho que iria dar uma dorzinha no coração eu ver, né? Porque a gente, como falei, a gente não tinha pretensão de fazer agora, né? Logo após a mudança, inclusive A gente nem chegou a aproveitar, assim, toda a casa Porque a gente já organizando mudança e depois já entrou na fase ali da obra Mas tô feliz Tô feliz e agora vou mostrar pra vocês como que ficou E quero que vocês me contem, tá? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam ali Então bora lá conferir Essa aqui é a vista da cozinha Como vocês podem ver, ficou aqui nesse canto E aí saindo Temos toda a área de lazer 99% Como eu falei pra vocês Ainda tem algumas coisas Mas eu já vou mostrar, assim, como tá Pra vocês terem noção De como que tá ficando Aqui o banco que a gente tirou os encostos daqui da lateral Que tinha pra colocar o braço Então a gente achou que iria ficar melhor assim E realmente ficou As coisas que ainda faltam fazer Por exemplo, ó Tem que tirar isso Tirar isso daqui Aí aqui vai ser um jardim Também a gente vai fazer Mas só depois que eles fizerem o retoque da pintura Vocês estão vendo que tem rejunte aqui, ó Detalhe do rejunte Ó, tem que fazer retoque da pintura aqui Tem umas marcas aqui E deixa eu mostrar esse spa maravilhoso Modelo festiva De seis lugares Vocês estão vendo que aqui, ó É uma cama, gente Vocês tem noção disso? São seis lugares Subi aqui a escada Escadinha Já vou mostrar aqui o nicho Ó, é muito grande Aqui no meio ele tem um metro de profundidade E eu quase não tô ansiosa, né? Ficar deitada Ó, o meu espaço favorito do spa é aquele ali Onde fica deitada Aqui nessa parede Eu fiz até uma enquete Porque o porcelanato Ele viria somente até aqui E aí eu fiz uma enquete Será que colocamos aqui Todo mundo, galera em peso Votou que sim E aqui também, ó Vocês estão vendo Detalhe Que precisa Fazer da pintura Essa daqui É a cor cinza fechado E essa daqui É a cor inox, ó Tanto o cinza fechado Quanto o inox É da Sherry Williams Aqui uma vista de cima Ó, de todo o ambiente Depois vai ter um jardim E vai ficar bem bonito Porque eu quero colocar um coqueirinho Pequenininho Não um grande Igual esse aqui do vizinho Aquele menorzinho Aqui também Onde tem essas caixas, ó Esses aqui Eu vou colocar Vaso Flor Folhagem Não sei ainda Aqui ficou o chuveiro Eu adorei, gente Ainda bem que a gente colocou Em toda a parede Olha só E aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês O nicho Que na verdade O nicho no projeto Ele tava aqui, ó Aqui também tem que fazer A portinha Tá? Então aqui Tava o nicho no projeto E aí a gente Não sei A gente passou batido E depois o arquiteto Conseguiu projetar O nicho aqui Ó Eu gostei mais aqui E esse porcelanato Lá da Construart Na parte de trás Da parede também A gente colocou Esse porcelanato É muito lindo, gente E ele remete madeira mesmo Olha só os detalhes O mais legal também É que a gente fez Até o teste Quando foi feita Toda a limpeza aqui A gente veio Pra ver se esse porcelanato Iria segurar a água E realmente Ele é muito antiderrapante Tinha bastante água Aqui no dia Olha o trovão Eita Então tinha bastante água Aqui E a gente veio Assim, colocou o pé E não derrapou Então muito, muito bom A gente pegou Numa promoção Lá na Construart Esse Ó Cês tão vendo? Que ele tem Todas umas veinhas Uns detalhes Esse aqui também Foi lá na Construart Esse porcelanato Aqui do banco É o mesmo porcelanato Ali da parede E aí aqui o chuveiro A gente pegou Na internet Gente, foi um achado Porque esse chuveiro Aqui ele é bem bonito Esse foi em torno De 150, 160 reais Algo assim Até temos um chuveiro Que ele é todo cromado Ali guardado Que é um chuveiro novo Mas não ia ficar, né Legal aqui As arandelas aqui Elas também são no preto Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Que é um outro detalhe Também Que a gente tem que finalizar A parte das luzes Trocar aquela ali Que ela tá no branco Lá tem um outro ponto De iluminação Então a gente vai deixar Tudo padronizado Deixa eu só mostrar Essa lateral aqui Essa parte aqui Vai ficar assim A gente vai colocar A mangueira Porque essa daqui É a mangueira de obra Então a gente vai colocar Uma mangueira bonitinha ali Aqui tem uma caixa Que eles vão trazer a tampa Que é uma caixa De drenagem ali Da água do spa Inclusive aqui dentro Deixa eu mostrar pra vocês É que tá escuro aqui Mas olha o espaço Que ficou, gente Dá pra dançar Uma valsa quase ali A água vem Desce Aí passa por essa caixa Aqui a gente vai manter grama São umas peças de porcelanato Que sobrou Que a gente vai colocar lá no depósito Então aqui eu quero manter grama Até esse pedaço aqui Até essa caixa Depois vai vir a tampa E depois colocar alguma pedra Aqui, aquelas pedrinhas de rio Sabe? Porque aí são detalhes agora, né? Quando a parte estrutural tá pronta Toda essa parte de limpeza também Deu bastante trabalho fazer limpeza pós-obra Eu não vejo a hora deles irem colocar a calha Aqui no depósito Porque aí eu consigo colocar as coisas lá na lavanderia Tem bastante coisas que a gente precisa trazer pra cá Mas eles precisam fazer a calha Fazer o rufo aqui E ficou bem legal aqui dentro Tem um ponto de luz ali também Ó, o mesmo piso Eu até brinquei com o Cris Que eu quero muito coqueirinho aqui Pra colocar pisca-pisca no Natal, sabe? Em dezembro Encher ele de pisca-pisca E depois eu quero mandar fazer umas almofadas Pensa no verão, gente Umas almofadas coloridas ali Uma mesinha Uma outra coisa que eu quero colocar aqui Mas assim, também Vou pesquisar Vou tentar encontrar Gente, quanto trovão! Enfim, como eu tava falando aqui Vou dar uma pesquisada na internet Pra encontrar uma mesa Mas eu quero uma mesa que Assim, na minha ideia Eu já mais ou menos sei Vou colocar uma foto aqui pra vocês A gente não quis colocar deck aqui Por conta de manutenção Durabilidade Mas a mesa de madeira é bem legal a gente ter Com umas cadeiras Que depois dá pra jogar umas almofadas também Pensando aqui nesse ambiente Pra compor ali junto Acho que vai ficar bem legal, gente E depois também A gente já vai agendar o horário Pra o técnico vir aqui Fazer a instalação do spa Pra gente poder tomar banho, né? Relaxar ali Não sei como é que faz Toda essa parte de instalação Se é rápido, se é demorado Não faço ideia Ainda preciso conversar com eles Mas o pessoal lá da Aqua Vitale Que é uma fábrica aqui de Foz do Iguaçu Que faz assim pra região toda Brasil todo Então eu vou deixar aqui na descrição Do vídeo o contato Porque aí eles vão personalizar o spa E depois tem o técnico que vem Eles dão toda a assessoria, gente Foi muito, muito bom A gente ter escolhido a Aqua Vitale Porque além de ficar aqui em Foz Toda essa parte de assistência Até do planejamento do projeto Eles ajudaram demais Então assim, melhor escolha Que fizemos com certeza Vou comprar as arandelas pra vocês Inclusive quando chegou Eu falei assim Que lá nos stories Eu comentei que tava faltando Porque daí eu comecei a contar E eu falei Não, gente Tem menos aqui unidades Em quantidade Do que a gente precisa Mas na verdade O Cris Ele já tinha pedido Uma outra remessa Então ele tinha pedido duas caixas E acabou chegando somente uma Então aí quando chegou Eu falei Não, vai faltar Vai ter que pedir mais Meu Deus Mas não Logo depois Em alguns dias Já chegou a outra caixa Pra gente conseguir Trocar tudo em volta da casa Tirar todas aquelas Que são brancas E colocar esse modelo aqui Deixa eu mostrar pra vocês Nós compramos na Amazon E o preço foi muito acessível Desse daqui Ela é bem bonita E valeu muito a pena Assim pelo preço Que a gente pagou Então sugiro que vocês pesquisem Entrem na internet Verifica a indicação da loja Essa loja aqui Que a gente comprou Vou deixar aqui pra vocês De dicas E aí agora Falta instalar Todas elas Bem bonitinhas Gente, vai ficar Uma coisa mais fofa Porque aquelas brancas Elas nem destacam Essa daqui Como ela tem Esse detalhe aqui no preto Eu acho que vai dar Um destaque bem bacana Em cima do spa Lá também Vai ter duas E aí só um outro item Que a gente vai precisar ver É a válvula Que tá faltando uma lá E como a gente precisa Comprar também Da ducha higiênica Essa daqui É o que eu tô falando Gente, ó Essa daqui, tá vendo? É a válvula do registro Na verdade A gente vai colocar A ducha higiênica Nos três banheiros Então vai precisar também Pros banheiros A gente vai pedir Daí tá faltando uma lá Que é pra abrir ali A água do spa Fazer toda a parte hidráulica E o técnico Vai ver instalar o spa E aí a gente vai poder Contar pra vocês Como que é Confesso que eu estou Bem ansiosa Porque nunca tive um spa Na verdade Eu sou uma pessoa Que se falar assim Ai, você gosta E tal Eu não sei, gente Eu nunca tive Nunca tive E nunca estive Em algum lugar Que tinha também Pra eu falar pra vocês Então eu vou testar Vou ter essa primeira experiência E também tô muito feliz Que enfim Finalizamos essa parte Me conta aqui nos comentários O que vocês acharam A gente fez também Toda a limpeza Deu bastante trabalho Pra limpar os vidros Principalmente Tinha bastante detalhes Toda a parte do chão Das calçadas Sabe tirar aqueles resquícios De obra Porque às vezes Você fala assim Ai, nem tem nada Começa a olhar bem de perto Tem uns resquícios Que você tem que ir tirando ali E é bem cansativo Já passou Já tô Tipo Agora são só esses detalhes Que eu falei ali De questão de Detalhe da pintura Colocar a iluminação Organizar o jardim Com o tempo, né Vai tudo se organizando Comprar mesa Mandar fazer almofadas E depois Esperar o verão chegar E na verdade O spa Agora que é inverno É uma ótima opção ali Pra você relaxar Curtir Melhor que piscina Porque a piscina Além da gente Ter que fazer a piscina A gente vai ter que aquecer a piscina Se fosse querer usar no inverno Senão usaria só no verão E o spa já não Mesmo que estando assim Um dia nublado Chuvoso Se a água tá quentinha Dá pra usar É, então eu não preciso esperar Até o verão Eu vou só esperar a instalação E depois Vou mostrando pra vocês Pra quem ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreve Deixa um gostei aqui nesse vídeo Lá no Instagram também Arroba Casa Nat Blog Ativem aqui as notificações Pra quando sair o vídeo Você já fica sabendo ali E recebe esse conteúdo E assiste E já vai deixando um gostei E as minhas sereias finalistas Ó, quem me cortar esse momento Deixa aqui pra mim até o final Tô indo nessa Mas já já tô de volta Com mais vídeos E conteúdos aqui pra vocês Um beijo meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau